Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. Toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! No Brasil, característicamente é assim. Quer dizer, a lei, não só o Código Penal, mas o Código Civil, o Código Comercial, etc. Tudo, tudo, tudo é feito de tal maneira que as exigências legais estejam acima da possibilidade real do cidadão. De maneira que, em princípio, a população inteira está na ilegalidade. Se a população inteira está na ilegalidade, então o governo tem nas suas mãos um instrumento para ele destruir quem quer que ele precise destruir em um certo momento, ou que lhe pareça conveniente destruir. Então, a lei já não tem tanto a função reguladora, mas tem uma função de represália. Há muitos países onde acontece isso, e nos Estados Unidos também está ficando assim. Quer dizer, você tem leis que ninguém vai cumprir. Ótimo, ninguém cumpre. Então, quer dizer, quando a gente precisa destruir um sujeito, a gente já sabe que ele está na ilegalidade sob este ponto. Então, nós o pegamos por aí. Não era assim, aqui até uns anos atrás, mas está ficando. Então, este é um dos processos, vamos dizer, esse processo de imperialismo legal. Ele começa no período que nós estudamos aqui e ele prossegue até hoje, assim, numa linha de evolução muito nítida. Porque é evolução só quantitativa. Quer dizer, aumenta, 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 nunca vai para trás. Nunca você tem uma simplificação. Então, por exemplo, quando você tem uma revolução, diz, ah, então agora nós vamos começar do zero. Não, a revolução não começa do zero. Enquanto você não cria as novas leis, as antigas ainda estão vigentes. O que você vai fazer? Você vai, não vai abolir todas, você vai modificar uma por uma. Então, as leis se tornam mais complexas ainda. Então, este é um processo pelo qual o próprio impulso de ordenação, organização e racionalização cria um caos. Essa é, sem dúvida, uma constante da modernidade. E, assim, quando a gente vai pegando essas várias, eu digo, eu acho que nós temos um grau de certeza suficiente em todas elas. Então, nós podemos dizer, as coisas foram realmente assim, em linhas gerais, é claro, da venda exceções locais, temporárias, mas nós podemos traçar uma curva de evolução da modernidade. Está certo? E, em certo momento, você tem um salto, quer dizer, o processo acelera de modo que o número de controles aumenta e vai penetrando setores da vida que antes eram regrados pela lei natural ou por hábitos tradicionalmente consolidados. Então, por exemplo, você imagina, quais são os lugares onde você pode fumar e onde você não pode fumar? Bom, quando eu era criança, eu me lembro que isso era uma questão apenas de boa educação. Tem certo lugar que você sabia que não devia fumar. Você não devia fumar na igreja, não devia fumar em uma sala de operações e assim por diante. Porém, a partir do momento em que o Estado começa a regular isso aí, então existe uma série de exceções e casos particulares que a lei não abrange, mas que ela vai tentar abranger. Está certo? Então, você imagina o número de leis sobre fumo que apareceram no mundo inteiro nos últimos 20 anos. O conjunto não é legível. Então, quer dizer que esse simples ato banal do jeito de fumar ou deixar de fumar, se tornou uma especialidade legal. Então, não deixa de ser curioso que o chamado império da lei seja uma das características fundamentais da democracia. Quer dizer, com a expectativa de que aquilo que está sob o domínio da lei, então assegura os direitos e a liberdade do cidadão. Mas isso é só nominalmente. Materialmente falando, isso é impossível. É impossível você dizer que quanto mais regulamentada está uma coisa, mais a liberdade está assegurada. Isso é absolutamente autocontraditório. Então, como esta contradição é um dos elementos fundamentais da democracia moderna, é aí que começa a valer aquela regra do Jorge Bernanotti, que a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa dela. Então, essa é a mesma coisa. Onde há uma democracia, haverá uma ditadura necessariamente. Ou porque a democracia será derrubada, ou porque, por sua própria evolução interna, ela se transmutará numa ditadura, não posso dizer imperceptivelmente, mas quase que inconscientemente. Ou seja, a população não se dará conta de que o processo da normatização legal da sua conduta constituirá uma rede de amarras que vai restringir tremendamente a sua liberdade. sem contar o fato de que existem leis que estão permanentemente em discussão. Ou seja, há um grupo de pressão que tenta impor uma lei. E essa lei é rejeitada. Bom, não custa nada apresentar o mesmo projeto três meses depois. Na comunidade europeia, tem muitas decisões que dependem de um plebiscito. Mas se um plebiscito não aprovou o que você queria, você faz outro plebiscito. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E mais dia, menos dia, aquela lei é aprovada. Quando ela é aprovada, aí você não faz mais plebiscito. Está certo? Então, quando você vê, vamos dizer, a fronteira que existe entre o mundo das leis e o mundo da política, essa fronteira é bastante nebulosa. Então, é sempre possível que um grupo de pressão faça valer sempre a sua vontade. Se ele tiver os meios para isso. Não é isso? Então, vamos supor, você tem meios de você comprar um congresso inteiro. Mas não como fizeram o Mensalão. Eu acho que tão bonito quanto o Mensalão, ninguém fez. O Mensalão comprou o parlamento inteiro. Nunca ninguém precisou fazer isso. Contentava com comprar meia dúzia de senadores. Mas ali compraram todos. Depois disso, o que quer que este grupo pretenda será a lei. Então, qual é a diferença entre o império da lei e o império da arbitrariedade? Nenhum. Materialmente falando, nenhum. Quer dizer, a lei se tornará apenas a arbitrariedade com o carimbo. Este fato acontece. Isso faz parte do nosso cotidiano. Quando você rastreia a origem dos conceitos do Estado moderno, dos direitos humanos, etc., etc., você vê, bom, quando a coisa começou, já dava para prever que ia ser assim. Então, eu digo, mas por que ninguém avisou? Quer dizer, por que isto não despertou, quer dizer, o caráter autocontraditório do sistema legal não chamou a atenção de ninguém? Por quê? Para que o elemento contradição se tornasse importante na análise disso, foi preciso esperar para que chegasse a um sujeito chamado Hegel. Eu acho que Hegel foi o primeiro a perceber que os conceitos, às vezes, significam o contrário do que eles dizem. Quer dizer, na hora em que um conceito abstrato se torna prática política, quer dizer, que ele abandona o céu das ideias puras e entra na história, entra no fio do tempo, ele, com muita frequência, se torna o seu contrário. Ele diz que sempre se torna o seu contrário, não sei se é sempre, então, antes de Hegel, você, para encontrar uma compreensão aguda do fenômeno da contradição, você tem que remontar até Aristóteles. Então, podemos dizer que boa parte dessas discussões se travaram entre pessoas que tinham uma noção um pouco ingênua da função das ideias na história. quer dizer que acreditaram que se você faz um projeto assim a sábado e implanta esse projeto, as coisas se passarão linearmente de acordo com aquilo que você planejou. E Hegel diz que isto nunca acontece. Bom, não precisam concordar, mas quase nunca. Então, a própria, vamos dizer, a própria noção de direitos, quer dizer, a expansão dos direitos. Hoje, todos nós ouvimos dizer que a expansão dos direitos é um progresso maravilhoso. Só que, como é que funciona isso? Bom, cada vez que você tem um novo direito, então, essa, evidentemente, é uma nova lei. E o que é um direito? O direito é uma obrigação que o outro tem para com o titular do direito. Essa é a explicação da Simone Weil. O direito seu é a obrigação de um terceiro. Se não tiver a obrigação correspondente, então você não tem direito nenhum. Por exemplo, temos o direito, sei lá, a mulher separada tem o direito a uma pensão de alimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o marido tem a obrigação de dar a pensão para ela. Agora, se ela tiver o direito, mas se ele não tiver a obrigação de pagar a pensão, então o direito não existe. Então, isto é, cada direito que é atribuído a um grupo de pessoas é um conjunto de obrigações que é imposto aos demais. Esta é a verdadeira substância do direito. E esta obrigação, o cumprimento dessa obrigação, por sua vez, tem que ser controlado e tem que haver sanções penais, ou civis, para aqueles que não cumprem. Portanto, cada novo direito, são novos tribunais, novos funcionários, mais fiscais e, portanto, mais opressão. Então, este processo começa aqui, nesta época, no Império Romano, não, no Império Romano, antes disso, na República Romana, os juristas já tinham a ideia que eles chamavam sumum ius suma in iuria, quer dizer, quanto mais perfeito o direito, mais injustiça vai ter. Então, isso quer dizer que eles tinham essa sabedoria de refrear o seu desejo de fazer leis mais vastas e mais perfeitas. mas, neste período que nós estamos estudando, essa consciência simplesmente desaparece. E, resultado, nós temos a enxurrada de leis que caracterizam o mundo moderno. Eu digo isso com um grau de certeza elevadíssimo. Eu acho que provar que as coisas não foram assim é impossível. Então, pelo menos, a certeza negativa eu tenho. Se esta tese não está certa, a sua contestação pelo menos é praticamente inviável. Também tem outro processo que eu expliquei aqui e do qual eu tenho certeza suficiente. Que é aquele que eu expliquei exatamente, acho que na aula de ontem foi o que eu expliquei. A ideia de que a experiência direta humana, por exemplo, a experiência que nós temos na convivência de pessoa a pessoa, vai sendo cada vez mais removida do universo da observação científica e se concentrando num setor que nós chamamos de literatura ou arte. Então, pergunto eu, o mundo onde vigoram as leis de Newton, ou onde vigora a relatividade geral de Einstein, é ou não é o mesmo mundo onde nós temos as experiências pessoais de convivência de pessoa a pessoa, essas percepções diretas, aonde que existe uma fronteira natural objetiva entre uma coisa e outra, não existe nenhuma, só existe um regulamento de faculdade que diz que tal coisa se estuda nessa faculdade e a outra estuda na outra faculdade, quer dizer, você precisa sair de um prédio e ir para o outro prédio para estudar outro assunto. não é isso? Eu digo, bom, mas então, isso é uma convenção administrativa que se impregnou na cabeça das pessoas ao ponto de elas acharem que o mundo é realmente assim, que tem uma coisa separada. e pior, as pessoas acreditam que aquilo que as ciências descobrem e que é aceito pelo consenso dos cientistas é uma coisa mais segura e mais objetiva do que a impressão pessoal. isso é uma confusão evidentemente. Por exemplo, se você dá uma martelada no dedo, a dor que você sente é uma certeza objetiva muito mais forte do que qualquer lei científica. e a credibilidade, a certeza maior ou menor do conhecimento não depende do número de pessoas que a comprova. Ao contrário, se precisa de muita pessoa para comprovar é justamente porque não é tão certo. Vamos supor que você tenha, seja testemunha de um homicídio, quer dizer, você viu o sujeito puxar uma faca e enfiar na barriga do outro, só que é o seguinte, só você viu. O assassino sumiu, a arma do crime desapareceu e não há mais nenhuma pista para o assassino. Quer dizer, você está com a certeza absoluta do seu testemunho. Só que você é o único pilar onde se assenta a prova. Então, a falta de outras testemunhas e a falta de outros elementos de prova pode liberar o assassino. Então, isso acontece com uma frequência muito grande, onde a certeza máxima corresponde, vamos dizer, a um indivíduo isolado que foi testemunha direta. Então, o testemunho direto passa a valer menos do que um simples consenso de opiniões. é claro que isso aí é uma confusão entre o grau de certeza objetivo e o valor da autoridade. Que são coisas que são, elas podem se somar ou se substrair, mas que não são jamais a mesma. Então, isso quer dizer que, para todos os efeitos, o argumento de autoridade do consenso vale mais do que o testemunho direto. Então, isso aqui vai contra toda a racionalidade humana e contra o método científico, mas isso é a prática diária na sociedade moderna. Então, se nós queremos alcançar um conhecimento válido, mesmo que não possamos impor como consenso para ninguém, olha, não quero saber se vão acreditar em mim ou não, eu só quero saber, descobrir como as coisas realmente aconteceram. Era o ideal do Leopold von Ranke, o grande fundador da história moderna. Ele disse que a funcionalidade da história é saber como as coisas efetivamente se passaram. Fala, bom, se é isto que você quer, então você, em primeiro lugar, vai ter que desistir de fazer com que as suas conclusões se imponham a uma coletividade. Quer dizer, ou você quer a verdade, ou você quer a credibilidade. às vezes as duas coisas vêm juntos, mas às vezes não vêm. Então, isto, para mim, é uma decisão que eu já tomei 30 ou 40 anos atrás. Quer dizer, eu quero saber as coisas como elas realmente são, ainda que ninguém vai acreditar em mim. Quer dizer, eu quero saber para a minha orientação. Não é preciso dizer que todo movimento filosófico, científico, que trouxe algum proveito para a humanidade começou assim, porque alguém quis fazer exatamente isto, porque se fosse uma mera questão de aceitar a autoridade do consenso, então continuam todos dizendo a mesma coisa que disseram desde o primeiro dia e ninguém teria descoberto coisíssima nenhuma a mais. Então, isso quer dizer que toda descoberta da verdade, ela, por definição, se você descobriu algo, bom, se você descobriu algo que os outros não sabiam. Se você descobriu que todo mundo já sabia, você não descobriu nada. Então, em princípio, toda e qualquer descoberta ela vem com um elemento de incredulidade, necessariamente. Se você se deixa impressionar por isso, então, paralisou a pesquisa aí mesmo. Está certo? Então, eu sempre experimente aos alunos desse curso que eles se dispusessem a isto. Eles falaram, nós queremos investigar as coisas, ainda que o resultado das nossas pesquisas nos leve a conclusões que ninguém vai aceitar. Então, você tem que saber o que você está querendo. Você está querendo desempenhar uma autoridade sobre a sociedade? Ou seja, ele está querendo que as suas palavras sejam aceitas ou você está querendo saber o que está se passando para a sua orientação? Então, todas as conclusões que eu estou dando aqui são conclusões de anos de estudo, leitura, meditação, etc. E algumas delas eu tenho certeza que não podem ser impugnadas, mas também tenho certeza que elas não são fáceis de engolir. Por exemplo, este negócio da dialética interna da democracia. A democracia é um negócio suicida na sua origem. Isso quer dizer o seguinte, você vai ter períodos curtos de democracia em certos lugares. E isso é tudo que nós podemos esperar. Nunca vai haver nada melhor que isso. Todo mundo sabe que as coisas de fato têm sido assim. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo quer acreditar que a democracia vai imperar no mundo. Está aí o Barack Obama dizendo que vai derrubar todos os tiranos e impor a democracia a ferro e fogo. O George Bush também acreditava na mesma coisa. Eu acho que quem pensa isso deveria ser eletrocutado imediatamente, porque os resultados vão ser absolutamente desastrosos. Então, por exemplo, quando você vê o custo da guerra do Iraque em termos de perda de credibilidade do governo, em termos de perdas financeiras, inclusive, foi um negócio imenso. Nunca mais vão poder pagar. Só que agora o Bush fez duas guerras. Esse aí já está fazendo dez. Baseado no mesmo argumento. Derrubaram os tiranos. que isso vai resultar, daí vai resultar na democracia e o império da liberdade no mundo. Falar isso é impossível, materialmente impossível. Então, mas se as pessoas sabem que sempre foi assim, por que elas querem acreditar que no futuro vai ser diferente? É o negócio do Roberto Carlos. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Mas quem lhe disse? Me deu um único indício de que isso tem alguma probabilidade de se tornar realidade. Ninguém dá indício nenhum, mas é uma crença tão, 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 tão profunda e tão arraigada que eu sempre falo de contestá-la. Deixa as pessoas revoltadas com você. Não, você é o profeta do caos, profeta da tirania, você diz que tudo vai ser sempre uma porcaria. Eu digo, é, mas não tem sido sempre uma porcaria? Então, se você teve a sorte de nascer num lugar e num período está tendo democracia, dê graça a Deus e saiba que isso não vai durar muito. Então, inclusive, eu vim para cá para aproveitar um restinho antes que acabe. Não tenho a ilusão de que isso vai durar muito tempo. Agora, vamos dizer, que a massa precise dessa ilusão para continuar se esforçando? Sim, mas por que que os intelectuais também, os estudiosos também? Aí é que a gente vê, peraí, a elite intelectual que o mundo moderno formou, ela é de muito baixo nível em geral, mas muito baixo, porque são pessoas que têm necessidade de ter as mesmas crenças da massa e quando elas acreditam uma coisa que a massa não acredita, elas se sentem isoladas, sozinhas e saem pedindo socorro. Ah, então foi nisso que resultou o iluminismo? Não era o iluminismo que ia abrir a mente de todo mundo. Ninguém mais vai ser crédulo, ninguém mais vai seguir a autoridade, agora todo mundo deve pensar com sua própria cabeça e buscar a verdade. Kant prometeu isso, eu digo, foi isso que aconteceu? Não, foi exatamente o contrário. Então, quer dizer, nem mesmo uma elite intelectual capaz de enfrentar a realidade você encontra mais. Quer dizer, o iluminismo que fez, quer dizer, esse processo todo que começa no relacimento e culmina no iluminismo, ele fez é baixar as trevas sobre a inteligência humana. agora, nominalmente falando, em termos oficiais, você vai ver milhares de livros que dizem que foi ali o período em que, vamos dizer, a autoridade perdeu credibilidade e a razão se torna soberana. De onde que aconteceu isso? Não aconteceu em lugar nenhum. um outro traço característico da modernidade, mais característico, é a disseminação de falsas imagens biográficas dos seus heróis. e eu acho que não tem um personagem importante da modernidade cuja biografia, tal como se espalhou pelo mundo até, vamos dizer, até a primeira metade do século XX, não seja 80% falsa. Você vai estudar a vida de Newton, falando que Newton não era nada daquilo que as pessoas pensavam, a vida de Galileu também não era nada daquilo que as pessoas pensavam, Descartes também não. então existe, hoje, a partir dos anos 40, 50, começa, os historiadores tomam coragem e também por causa da existência de novos meios técnicos, entre os quais o computador e tal, a pesquisa de documentos se tornou muito mais fácil. Então, eles começam a desenterrar coisa e mais coisa e mais coisa e acabam descobrindo que nada era do jeito que se imaginava. Entendem, mas por que que imaginaram, hein? quando você não sabe qual é a necessidade que você tem de inventar uma ficção, inventar ficção é um direito seu, mas impô-la a gerações, gerações, gerações de idiotas como se aquilo fosse a verdade definitiva. Então, eu vou dar um exemplo desse tipo de livro aqui, que esse eu recomendo. Xavier Martin, Voltaire Meconi, Voltaire Desconhecido, Aspectos Ocultos O Marino das Luzes. Então, o que ele fez? Ele simplesmente leu as obras de Voltaire, leu as correspondências de Voltaire, colheu alguns depoimentos em volta e viu o seguinte, Voltaire jamais foi um apóstolo da liberdade. Voltaire sempre esteve do lado mais forte, era um sujeito que subscrevia genocídios, era, como se diz, era tão antissemita quanto Hitler, para dizer o mínimo. E assim, por isso, você lê e fala, mas não é possível. Quer dizer, eu, dentro da juventude, ouvia dizer que Voltaire era o campeão da liberdade, dos direitos humanos, etc, etc. Não, isso foi uma imagem pública que os caras usaram como instrumento de propaganda apenas. Mas tem gente que ainda acredita nisso. O Rodrigo Constantino acredita no Voltaire, Voltaire de Almanac. Então, esse livro eu recomendo, é um livro muito gostoso de ler, inclusive, muito bem feito. Não vai requerer muito tempo de estudo. Ainda nesse, tem um outro estudo aqui, mais antigo, que é sobre a vida de Lutero, um autor alemão chamado Harisch Benifle. É um livro, eu só tenho aqui o primeiro volume, só trouxe o primeiro volume, esses são quatro volumes. É um negócio extremamente meticuloso, e aí você vê, em primeiro lugar, que Lutero não queria fundar religião nenhuma. Ele queria ficar dentro da igreja e ser apenas um monge como os outros, apenas com umas ideias estranhas. Em segundo lugar, ao longo da vida, ele foi passando a afirmar tudo aquilo que ele negava e negar tudo aquilo que ele afirmava. De maneira que nós, com relação a Lutero, nós nunca sabemos exatamente o que ele pensava. Terceiro, embora o protestantismo criasse todo este culto do texto bíblico, Voltaire não tinha nenhum respeito pelo texto bíblico, zero. Tanto que, quando mostraram um trecho, eu acho que do Evangelho de Marcos ou qualquer coisa, onde ele tinha simplesmente pulado algumas frases, o pessoal apontou para ele e disse, olha, isso aqui está errado. Ele disse, quer saber? Vai ficar assim mesmo. O quê? Quer dizer que agora você decide o texto da Bíblia? Ao mesmo tempo onde você está dizendo que esse texto é a única autoridade? Então, olha, o pessoal evangélico me desculpa, o protestantismo me desculpa, mas a coisa começou como uma palhaçada, começou como mentira. O que não quer dizer que tudo o que Lutero disse a respeito da igreja é porque estivesse falso. Não, ao contrário, tem a razão de muita coisa. Está certo? mas aonde que o indivíduo ter razão em certas críticas que ele faz a uma autoridade ou autoriza cometer uma monstruosidade como essa? Ou seja, mutilar o próprio texto ao qual ele atribui a autoridade absoluta. Então, aí é como dizia Stanislau Ponte Preta, aí entrou no perigoso campo da galhofa. Não pode levar uma coisa dessa. que ele atribuiu. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto